Música Música Não é aqui Leonardo Eu devo ter emprestado o carro por alguém Desculpa Desculpa, não fui eu não Para essa p****, olha esse carro ai Eu não gostei Então para essa p**** que eu já falei Hoje meus amigos Eu acho que eu vou perder O meu relacionamento Hoje vamos gravar um vídeo Que minha namorada vai encontrar uma calcinha Vermelhinha, finica Finica, meu parceiro Isso aqui não tá balada Olha isso aqui, dentro da minha Porsche Bom, gente, é o seguinte, eu falei pra minha namorada Vim aqui em casa, que eu ia ensinar ela A fazer um launch control na minha Porsche No autódromo, então ela tá vindo pra cá Agora, e a gente vai partir lá pro autódromo No meio do caminho, ó Vou falar pra ela puxar aqui esse porta-luva E a calcinha vai tá bem aqui, ó Mano, vai ser muito Engraçado Eu falo, amor, pega uma GoPro pra mim que tá aí dentro Vê se tá aí, porque eu sempre deixo GoPro aqui Alguma coisa do tipo, então mano Deixa eu jogar essas águas pra trás Vou deixar essa sacolinha aqui, ó Na frente pra não tá dando na cara Assim, ó Gente, basicamente é isso Mano, lembrando Deixa muito like nesse vídeo Porque eu posso perder meu relacionamento A Nath, ela não gosta desse tipo de brincadeira Mesmo sendo trollagem Ela vai, mano, falar um monte pra mim Porque ela não gosta desse tipo de brincadeira Porque ela pensa que é verdade E ela não gosta de se imaginar nessa situação, tá ligado? Então meu amorzinho Depois que você ver esse vídeo Me desculpa, mas os meus inscritos estão pedindo E eu vou fazer É por vocês, gente É por vocês Meu Deus do céu Eu posso sim perder meu relacionamento Por causa dessa brincadeira Ela vai ficar muito brava comigo Muito Eu conheço minha namorada Ela vai ficar muito Mas muito brava Eu tô com medo de gravar essa trollagem Mas bora que bora Não pula a trollagem, tá, rapaziada? Vai assistindo tudo ela Até o final Porque, mano, no final Pra ela não me matar Eu vou falar que essa calcinha Não é minha E ela é de uma pessoa E, mano, vai ser muito engraçado Vocês vão assistir Mano, vem comigo Vem comigo Que vocês vão gostar, mano Eu vou esperar a Nath chegar agora Eu já vou preparar a GoPro aqui E assim que ela chegar, gente Eu já vou pegar o carro Eu já vou sair E vou falar Que a gente vai no autódromo Aqui, ó Ó, já preparei a GoPro Já liguei a GoPro aqui Vocês estão me vendo aí E vai ser isso, rapaziada Vão estar andando E ela vai estar aqui Ai, vou esperar ela chegar Ó, a Nath acabou de chegar, rapaziada Tá vendo ela ali? Oi, amor Tá aqui em cima já Tudo bom? Meu Deus Mal sabe ela que ela vai encontrar Vem por aqui, ó Deixa ela chegar aqui E, mano Você tá doido, véi Mano Vou ligar na Porsche Você tá maluco, mano Eu tô com medo de gravar esse vídeo, véi Ai, eu vou ficar sem namorado Ai, meu Deus Ai, eu vou ficar sem namorado Ai, eu vou ficar sem namorado E aí, eu vou ficar sem namorado Tá tão linda hoje Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, vamos? Ó, a gente vai no alto, ó Vai, vai, já vamos Vai ficar raqueando muito alto, rapaziada Você tá no alto Alto, né? Não dá, figura aqui, mano Nossa, gente A gente vai lá no autódromo Tá? Eu vou te ensinar Pra finalizar Mas você não pode acelerar muito Tá bom? Ah, lá não pode acelerar? Não, pode Mas é pra você aprender Pra depois acelerar Não pra de primeira você acelerar, entendeu? Tá Mas aí quando eu aprender Vou poder acelerar Vai poder acelerar Então tá bom Tá bom? Tá, vamos Não, é sério, amor Amor, você acha que eu sou monstra? Amor, é sério Tudo que eu faço Eu faço Você tem que fazer de boa Aí depois vai correndo Porque se você fazer correndo errada Vai estragar o carro Então eu faço uma vez pra teste E depois Isso Tem que aprender Beleza Dá um beijo aqui Tá bem, pra Gigi? Tô Então vamos lá Eu sou o caralho Eu sou seu fã Eu sou seu fã Nossa, Gui Te amo, cara Eles são meus amigos São meio retardados Agora Prepararam, amor? Você é a Alice, sabia? Hã? Eu sou a Alice É a Alice? Aham, partiu, né? Do lado de casa Aham Eu nunca pensei nisso Mas agora vou ter que pensar, né? Tartinho Amor, eu tô doente Doente? Depois tem que comer Tem que comer o quê? Um lanchinho Eu falo Eu não tô vendo Vai, amor Vai, amor Nossa, que tempo, né? Nossa, amor Você foi lá Eu nem disfarcei Você foi lá no misturonista E voltou pro lanchinho Nem disfarcei Na cara dela falando de lanchinho Ela manda uma mensagem hoje Nath, vamos marcar essa redorna Não, não, eu tô doente Não, tem que fazer aqui duas semanas Comer hoje Rapaziada, ó Já peguei aqui A Porsche Tamo indo lá pro autódromo Ó, amor Tá vendo? Quando acelera O bagulho é louco Lounge control é o quê mesmo? Hã? Lounge control Lounge control É o quê? Que é isso? É, por exemplo Segura aí A rapaziada Eu vou fazer um lounge control Você vai colocar aqui No modo esporte Você vai pisar Com o pé esquerdo No freio E no outro Você vai acelerar Ó Ah, pra encher o nitro assim? É Pra encher a turbina Você encher a turbina Na hora que você soltar o freio Ó, quer ver? Ai, amor Entendi, entendi Tá vendo? Ele dá uma pancada Um francão, né? Então é por isso Que eu tô falando Pra você tomar cuidado Tipo assim É muito, muito, muito forte Tá Tá bom? Eu tava falando No começo do vídeo inteiro Que eu sou sou o best Que que é do trem É, lá onde conta Eu vou entender Ó, vou parar aqui Eu vou fazer de novo Pra você ver Tá Ó Imagina que a gente tá lá No autódromo Que tal Aqui Ó Tá vendo, ó Tá vendo, amor? Nossa, dá uma puxadona, amor É Misericórdia Loco, né? Nossa, é muito Eu quero fazer isso aí É Ó, faz o seguinte Pega a minha GoPro Pro que tá aqui na No porta-luva Aí Você já vai fazer aqui Pra ver se Se você compensa Pra o autódromo Mas é aqui já? É, a gente saiu Pro Botânica Você faz lá Ah, tô ansiosa, amor Tô ansiosa? Leonardo, que p*** é essa? O que? Que p*** é essa? O que, mano? Tá brincadeira com a minha cara Peraí Que p*** é essa, Leonardo? Desculpa, mano Desculpa, eu p*** Que p*** é essa? Desculpa, peraí Eu já tava te explicar Pra explicar o quê? Que p*** é isso? Pensa que não é meu, não? Assim? Não, aí eu não... Leonardo, pelo amor de Deus Essa é a figura P*** é um dia que a gente fica no carro Não é sua? Não é sua? Eu te explico, amor Não, Leonardo, você... Aonde que eu usei uma calcinha desse fio? Mano, depois a gente conversa sobre isso Eu tô gravando F*** 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 Desculpa, desculpa Desculpa, amor Você tá louco? Mano, eu nunca trai você Isso aqui ali é... Ah, então é de que? Da sua mãe? É, bom, o seu amor tá usando? E se sua mãe não tiver usando isso aqui Porque é por sua irmã tá usando? Amor, não é meu E se não for sua irmã... Amor, não é meu É melhor que você esteja usando isso aqui Não, não é meu, não Eu devo ter emprestado o carro pra alguém Desculpa Desculpa, não fui eu, não Desculpa, não fui eu, não Você tá louco? Amor, não gostei Para essa p*** que ela tá falando agora Não, você não vai vencer, amor Pera Amor, juro Qual que é seu... Leonardo, você tá comigo Leonardo, vai fazer sete anos pra você... Amor, não é... UEPA Eu tô falando filha da p*** Não é isso que você tá pensando Idiota Amor Idiota, você tem irmã, você tem mãe Desculpa, não fui eu Desculpa, não fui eu Você acha isso aqui certo? Eu posso ter emprestado o carro pra alguém Alguém fez isso E como que deixa essa p*** aqui, Leonardo? Não sei Como sabe que você namora? Deixa eu ver se é de alguém Ai, ai Deixa eu ver Você é retardado? Amor, você achou? Você é retardado? Qual que é o seu problema? Eu tô chorando por causa de você não, meu filho Deu chorando de ódio Da sua cara de otário Qual que é o seu problema? Por que o quê? Amor, desculpa Deixa eu parar o carro Eu vou voltar pra casa Então para esse carro Para esse carro Eu vou voltar pra casa Que porra... Aonde, Leonardo, que eu uso um trem desse, Leonardo? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Por que você tá pegando no negócio? Deixa eu ver Por que você tá pegando no negócio? Deixa eu ver Deixa eu ver se é seu Se fosse mesmo, eu saberia, c***te Amor Por que você tá rindo? Desculpa Eu tô voltando pra casa Leonardo, você tá brigando Eu tô voltando pra casa Você tá brigando pra nós Eu tô voltando pra casa Deixa eu ver Se você voltar pra aquele lugar de convida Você tem que agradecer Como você pode ser teu c***o? Sete anos Sete anos, Leonardo Manda, Regina Então para essa c***a que eu já falei Eu vou parar, mas eu quero ir pra casa Sete anos, Leonardo Sete anos Tá, ó Eu vou parar chegando aqui Parou Você é muito c***o Você é muito c***o É porque eu guardo a GoPro aqui dentro O que tem a ver com a GoPro Com a calcinha lá dentro? Não, a calcinha eu não sei A GoPro fica ali Você não sabe se então Se tiver uma cueca dentro do meu carro Tá suave então? Eu acho que não Ué, então, meu filho Mas a culpa não é sua Ah, não E nem minha Porque a calcinha apareceu aí Ó, imagina Aparece como, Leonardo? Tem uma calcinha do nada Dentro do meu carro É isso que você tá achando Renata, eu vou dar o meu carro Para as minhas amigas Eu deixo elas fazerem aqui de motel então Mas não aconteceu isso E como você sabe A calcinha veio esturgindo aqui então? Tenho certeza que foi o Renato Que Renato, Leonardo Foi o Renato Eu emprestei o carro para o Renato Ah, nossa Leonardo Amor, eu emprestei o carro para o Renato Só se o Renato ia usar essa calcinha então Não, amor O Renato ali pegou o meu carro Ele deve ter ficado com uma menina aqui dentro O Renato esperto, não é bobo E você acha bonito isso, Leonardo? Posso emprestar meu carro para a minha amiga? Não, foi eu E as minhas amigas podem usar meu carro Para ficar fazendo essas coisas Não Então Então Eu vou brigar com ele Eu vou Não, você tá c**** Eu vou brigar com o Renato Eu vou Eu vou brigar com o Renato Eu vou brigar com ele Eu falei, Renato É, você fez o meu carro de motel? Tá louco? Minha namorada brigou comigo aí, ó Você não tá brigando? Amor, não extraí Leonardo, o Renato tem quantos carros? Bastante E por que você acha que ele vai pegar o seu Para c**** a mulher, Leonardo? Porque o meu homem veio legal Você tá achando engraçado ainda? Você tá achando engraçado? Você tá rindo Não sei do que você tá rindo Amor, desculpa Amor é o c**** Amor é o c**** Até você me explicar essa c**** Amor é o c**** Eu vou te explicar Não, é Leonardo É bom você estar usando essas calcinhas, viu? Eu vou te explicar É bom você estar usando É bom ter uma... Olha, Leonardo Eu não sei nem o que eu faço com você Eu vou pra casa Vou pra casa Você é muito c****, Leonardo Qual que é o seu problema? Eu tô indo pra casa Qual que é o seu problema, Leonardo? Eu tô indo pra casa Eu nunca te traí, amor Cala a boca, c**** Não fala comigo, não C**** Não me rela Não me rela Mas não fui eu Não me rela Leonardo, você tá... Deixa eu fazer igual... Você tá me zoando? C**** Me deixa Desculpa, amor Eu te amo Você te ama, amor Eu te amo Eu te amo Fala com o cinto, amor Cala a boca Eu não quero ouvir Não, Leonardo Até você não me explicar Por que tem uma calcinha Do tamanho de um fio dental De dente aqui, mano Ah, não, véi Amor É de alguém Mas não... Não é sua Tem certeza? Não, ó Só pra saber Você já me viu com essa calcinha? Se não, eu tô usando com a tua homem, então Não, eu devia ter visto Você com ela E não... Ai, amor Nossa Você é retardado? Você é querendo me ver com uma calcinha de uma c**** Que tá no seu carro Ai Você tá falando Nossa, Leonardo, você é um idiota Você é um idiota? Você é um c**** Amor Amor Para o carro aqui Eu não quero saber Eu quero explicar 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 Não tem explicação Eu quero explicar Feio Deixa eu explicar, amor Pera aí rapidinho Por favor, espera aí Para de relar em mim Para de relar em mim Meu Deus Meu Deus Vai filhão, quer ir a explicação? Então, bora, bora Vai, explica Que eu quero saber agora Você é um cara mais c**** Eu não conheço Obrigada, amor E você tá rindo por quê? Qual que é o seu problema? Vem cá, amor Pera aí Na frente dos meninos, não F*** Pode estar adeus aqui Ai, amor O que aconteceu, quer? Oh, o que aconteceu? Olha, eu vou Vem cá, amor Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vai, não, Margo Eu quero ir embora Não tem certeza Eu tenho que olhar Para a sua cara, não Coronado 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 Me ajuda a explicar Isso aqui O que aconteceu? Seu amigo é um otário Seu amigo é um rio É um ridículo A Nath É um ridículo Ela achou uma calcinha E você acha bonito Para alacenhar? No Coronado No Porta-Lupo Cadê a calcinha? Aqui, Coronado Essa calcinha está aqui Ele usa Ele usa Eu tenho dois anos Eu não vou achar nisso Viado, estou procurando Para você, mano Essa calcinha Eu não achava por nada Juro por Deus Eu não achava Não estava achando, Viado Vocês acham que eu vou Olha Não, esse cara Eu estou Estou acreditando Você acha que eu vou Acreditar nisso, Leonardo Olha isso Que a calcinha é teu amigo Foi uma semana que eu estou Procurando, eu não acho Não, está com candida Nem tem essa Coiaguinhão, está louco Minha calcinha? Olha a minha calcinha Amor De verdade Eu estou falando É sério? Não, 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 não Mano do céu Ficou muito bom Ficou muito bom Eu te amo, amor Não, não, não É moral Mano, o que é isso? Ai, eu puxar, amor Ai, meu Deus do céu Humor do céu Agora eu tenho que suspeitar mesmo Que o coronavírus não be com você Mano, que trollagem Magnífica Juro Cheiro bem Não, esse fiozinho aí Deve ficar O cabelão de um lá E ele Deve ter um lá Cadê o velhocinho? Não, amor Você vai arrumar Mas dá uns bebe Amor, esse vídeo é trollagem Pelo amor de Deus Eu comprei essas duas calcinhas Mas sabe que está fazendo calcinha de verdade Pelo amor de Deus A calcinha do cara é maior, né? Ai, amor Engraçado demais Mas casquei Não ficou feio? Ah, Bruno, aê Você gosta? A Karina falou que sumiu as do voarau lá Desse jeito aqui Suza, viado A Nath pegou essa calcinha e falou Essa calcinha é de quenga Filha da p*** Mano, casquei na cabeça Eu estou a 40 minutos ali com essa calcinha Enfriado, morreu Esperando que você gravar esse vídeo Vai pra cá sim, mulher Uma ruinha Eu combinei com o coronavírus A Nath chegar e eu já ia sair com você, amor Agora está vendo que as mulher se sentem, né? O triné é bom? Não, não é confortável Não, amor Não é que está horrível ali pra mim Estou sentindo aí Eu não sinto da cueca Mas eu estou sentindo Basicamente Engraçado, né, viado Mitei nesse vídeo, né? Definitivamente Mitei no vídeo, né? Mitei, mitei Não, viado Mas como é a brisa? Ela chora, eu acabei de ir no carro dele Aí eu pulo a do coronavírus Aí eu pulo a do coronavírus Aí eu pulo a do coronavírus Aí chegou aqui, eu pulo a do coronavírus Aí chegou aqui, eu pulo a do coronavírus Eu juro que eu não esperava por essa É, que foi engraçado Eu trolei junto a minha namorada Que quase terminou comigo no meio do carro Né, amor? E os amigos ao mesmo tempo Não, você é muito retardado, véi Não é que era do coronavírus Gente, se você gostou do vídeo, mano Deixa muito like Mano, eu vou fazer de tudo pra esse vídeo Não ficar maior de 18 anos Eu vou cortar bastante palavrão A bunda do coronavírus branquinha Pra todo mundo conseguir assistir esse vídeo E ser engraçado, mano Porque a intenção dele era ser engraçado E no final já tô dando a terminar com a minha namorada Que eu amo Nossa Foi engraçado só agora pra mim Que eu fiquei porra Pô, ela chorou no carro, véi Foi um drama Meu braço Não, e ela fala assim Não, e ela fala assim Eu não tô chorando Por culpa de você, não Eu tô com ódio Você não chorou por mim, não? E aquelas lágrimas que vão cair lá? De onde você só caiu? Nossa, amor, juro Eu ia te matar Eu ia te matar com a minha Então é isso, gente Valeu, falou e fui Fui